Fala galera, eu sou o Felipe Zambardini e estamos aqui em mais um vídeo do canal E no vídeo de hoje é mais um Urbans com Zamba E eu sigo o meu dia a dia E eu falei, cara, por que não gravar o meu dia a dia O chuveiro lá de casa Tá zoado Falta uma borrachinha pro registro dele, tá ligado? E aí eu tenho que... Ih, comprar essa borrachinha Eu tava na loja, né? Eu falei, cara, vou fazer o corre Eu sempre faço o corre de patins E galera, vocês viram Que não teve todos os vídeos Todos os dias no canal, tá ligado? Vida que segue Infelizmente eu já tava com mais de 12 vídeos prontos E o que que aconteceu? Eu perdi todos os vídeos Todos Me deu um baita desânimo Me deu uma, assim, ó Aquela desanimada mesmo Monstra do canal Falei, cara, tanta dedicação, porra, que zica E aí, só que, cara O que eu mais tenho recebido no meu Instagram, cara Mensagens da galera agradecendo pelos vídeos Eu pensei, mano Desistir Tá ligado? E tipo, eu tô no canal há mais de 3 anos Vou desistir do quê? Tá ligado? E aí é isso Vou fazer de tudo Pra ter vídeos De terça e sexta Esse vídeo vocês viram que saiu Sexta-feira às 10 da manhã Então, galera Terça-feira e sexta-feira às 10 da manhã Eu vou fazer de tudo Pra ter vídeo aqui no canal Fechou? E eu vou atrás de uma casa de material de construção E vocês são os meus convidados Pra patinar comigo até lá e voltar e tudo mais Fechou? Vambora Tá ligado? Viu, viu, viu Eu acho que eu vou encontrar aqui Tintas E tudo mais É uma borrachinha do registro, cara Preciso muito arrumar isso Então Eu vou parar de filmar aqui Mas eu já volto com vocês É, vim no lugar errado Eu tenho aqui na casa dos reparos Então vamos para a casa dos reparos Que é aqui do lado Vou desligar a câmera aqui E já volto com vocês Que eu quero saber onde é a casa dos reparos Loja dos reparos, achei É, cara Não vai ser hoje que eu vou resolver O problema do meu chuveiro, tá ligado Infelizmente não vai ser Porque eu tenho que trazer a peça do chuveiro aqui, cara Ah, que zica E é isso Vou voltar patinando para a loja E galera, é isso É, eu prometi É, eu prometi Falei Para o Pablo Porque eu vou ganhar Um filho NRK Fã Novinho Você é louco E aí isso também me deu um gás Tá ligado Isso me deu um gás, cara Deixa eu atravessar aqui E aí isso me deu um gás, cara Tipo patins novo, tá ligado Eu vou pegar um patins novo Então, tudo indica que no próximo vídeo Eu já vou estar com o novo Fila NRK Porra, esse patins para mim, cara Patina há mais de 20 anos É o patins mais top de Urban que eu já usei, cara É esse aqui Com uma roda melhor Com uma outra estética Uma liner um pouco mais confortável Essa liner já é extremamente confortável Aí é sensacional Então Vou seguir aqui Ir para a loja pela beira-mar Para fim de tarde, né Trampando bastante Chegou o roller bombando Graças a Deus Se precisar, ó O WhatsApp tá aqui embaixo O WhatsApp da loja E É nóis Só chamar Vou patinando pela beira-mar Curtir essa vista linda Patinando Até a loja Chegando lá na frente da loja Eu me despeço de vocês E obrigado mais uma vez Por estarem patinando comigo Aqui no meu dia-a-dia Fazer o corre Vamos fazer Esses mil e setecentos metros Sem parar de patinar Não é sprint Mas sem parar de patinar Vamos Vamos lá Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tem trampo melhor, você tira 20 minutinhos de fim de tarde pra resolver um problema, coisas de casa. Você vai de patins, volta pra goal roller, vende patins, monta patins, faz vídeo com patins. É muito privilégio e tá muito vento. Vamos chegar na loja, é nóis. Vamos lá. 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 Chegando no bagulho, chegando na loja, não falta nada, chegamos na Goroli, cheguei, e é isso, morri com aquele 1km patinando que nem um maluco, e é nóis, com a guarda de vocês, se Deus quiser, até o próximo vídeo do canal, que é terça-feira, às 10 da manhã, até lá.